Estou aqui com o Marcelo Brunella, da Juventude do PSDB. Estamos na reta final. Hoje é sexta, tem debate da Globo. Tem sábado e domingo é o dia da eleição. Qual é o teu recado para a militância? Manda bala! Olha, Faredes, nesse domingo nós vamos mostrar que São Paulo tem um compromisso, não assim, não só consigo mesmo, mas sim com a história que o Brasil tem conquistado. A história do combate à corrupção, a do combate ao mensalão. Que o STF já mostrou, agora cabe a gente, nós paulistanos e paulistanas, sacramentarem isso nas urnas. No domingo eu tenho a consciência tranquila. Eu vou de José Serra e tenho a certeza que esse voto vai contribuir não apenas para continuar o progresso da cidade de São Paulo. O progresso que São Paulo sempre inspirou, mas sim para ajudar a consolidar a nossa democracia, a consolidar a ética, a consolidar a moral. Porque não podemos permitir que essa quadrilha, essa gente indecorosa, indecente, volte para o poder da nossa querida cidade. Legal! Deu todo o recado e agora, no domingo, qual é o número do óbito? É 45! 45 e confirma! É Serra na Cabeça! Tá certo! Obrigado, Amar! Obrigado, Amar!